Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. Hoje eu quero falar sobre quadrinhos, uma revista lançada mais recentemente, mas também não tão, mas com uma história um pouco mais clássica. É Salvat Vermelha, o número 24, Justiceiro. Bem, como sabem, essa série da Salvat são 60 volumes e eles querem pegar vários personagens importantes lá. Os Heróis Mais Poderosos da Marvel. Como a própria introdução, o autor aqui, o editor diz, Raymond, o editor da Marvel, Paginiu K, da Reino Unido, fala que o Justiceiro não é dos mais poderosos, na verdade ele não tem poder nenhum, mas eu sempre encarei como mais poderosos, como os mais importantes, os mais... os personagens de maior evidência. são 60, dá pra pegar bastante personagem. Bem, essa revista, ela se divide em duas histórias. A primeira é Amazing Spider-Man 129, foi a primeira aparição do Justiceiro. Ela já foi publicada em diversos locais. e a segunda é uma série chamada Punisher Circle of Blood, né, o Círculo de Sangue, que já foi publicada aqui no Brasil pela editora Abril, num formatinho, eu não tenho ele, no início dos anos... no final dos anos 80. Bem, pra quem não conhece o Justiceiro, eu acho difícil, na verdade ele é um dos poucos personagens que até quem não lê quadrinhos, ele... ele é conhecido pelas pessoas. Uma pela forma bem... seca dele tratar o mundo. Existe o bom e o mal, e o mato que é o mal. Bem, o personagem apareceu em três filmes. Em 1989, o Dolph Lundgren fez a primeira... a primeira versão dele pro cinema. Depois, em 2004, o Thomas Jane, que eu acho ainda a melhor adaptação do personagem, fez uma... fez um filme do Justiceiro. E depois, em 2008, teve o Punisher Ward Zone com o Ray Stevenson. O Thomas Jane ainda voltou pra fazer um curta-metragem, chama... Gert Laundering. Um... um mini... um mini... um mini filme de cinco minutos, cinco, dez minutos, tem no YouTube. Vale a pena assistir. Ele é o Justiceiro mesmo. Bem violento, bem divertido. Além disso, a gente ainda pode acompanhar algumas participações especiais Como no desenho do Homem-Aranha da década de 90 Onde ele era chamado de Carrasco Os dubladores deram o nome de Carrasco E mais recentemente, na verdade, ainda não foi ao ar Mas ele vai aparecer na segunda temporada da série Demolidor do Netflix E futuramente vai ganhar uma série própria nesse mesmo canal Não sei se pode chamar canal, por ser de streaming Mas enfim, é um personagem bem conhecido Que é fácil de ter acesso, é fácil de conhecer Ele também não é nenhum grande filósofo, muito profundo Então é fácil entender as motivações do personagem Bem, muitos sabem que essa primeira aparição ocorreu em 1974 Nessa mês em Spider-Man 129 Nessa época ele era um perturbado ex-militar Contratado pelo Chacal para acabar com a ameaça do Arachnid O Chacal ainda era um personagem que estava escondido O Homem-Aranha não sabia da existência desse grande inimigo Que ia se revelar algumas edições no futuro Mas o Chacal já estava mostrando suas garras aos poucos Esse quadrinho dá para ter um pouco de noção Do desenho da primeira versão do Justiceiro Que foi escrito pelo Gary Conway E os desenhos do Ross Andrew São os criadores, considerados criadores do personagem Na sequência, em 1975 ele teve sua origem Numa edição especial Marvel Preview nº 2 Que aí mostra aquela sequência de fatos Onde o Justiceiro, depois de batalhar na Guerra do Vietnã Está feliz e contente com a sua família no Centro Parque E aí uma guerra da máfia Começa a ocorrer bem no momento que eles estão fazendo piquenique E morre todo mundo O Justiceiro Frank Resta é o único que sobrevive E ele jura matar todo mundo Basicamente É isso que aconteceu Com o tempo Esse personagem ele ganhou notoriedade Ele foi participando Às vezes como vilão, às vezes como herói Sempre com uma... Na verdade nunca como herói Sempre com essa ideia dúbia Da personalidade dele Mas de várias participações especiais Em histórias de outros personagens Até que em 1986 Ele ganhou a primeira minissérie dele Que foi essa daqui A Círculo de Sangue Que está publicada nessa edição A Círculo de Sangue São apenas 5 edições Mas que vão definir O personagem Que a gente conhece hoje O Frank Castle Que a gente conhece Ele não mudou muito A sua personalidade com o tempo Bem, se você for ler É uma história bem datada Ela transborda aquela testosterona Dos filmes dos anos 80 O filme foi feito pelo Dolph Lundgren Porque também era um dos gigantes Do cinema dos anos 80 Mas quem está acostumado Com os filmes do Schwarzenegger Ou do Stallone Todos se encaixam O que que acontece? Dentro das 5 edições A primeira se passa numa prisão Basicamente o Frank Castle Fugindo de uma prisão De segurança máxima E deixando uma grande contagem De corpos No meio do caminho Quem ajuda a fugir É o próprio dono Da prisão Sim, lá As prisões tem donos As prisões dos Estados Unidos Tem donos E ela Esse cara Ele alicia o Frank Castle Para participar de um grupo Que chama o Cartel Seriam pessoas preocupadas Com a violência Com a escalada de violência Que está ocorrendo Nos Estados Unidos E que vem do trabalho E o Frank Castle resolve Você mata vilões Então vamos contratar você Vamos financiar você Que a gente está precisando De pessoas que matam vilões Basicamente é isso E aí a narrativa Vai se desenvolver A partir dessa Dessa ideia Que o Frank Castle Começando a questionar Se ele é uma Se ele quer trabalhar Para alguém Ou ele Vai trabalhar sozinho Afinal Se você envolve Muita gente Pode envolver Corrupção E corrupção É uma coisa que O Frank Castle Também mata Bem A narrativa gráfica Ela é bem divertida Ela tem Os quadros Apresentam uma fluência Bem rápida E Bem rápida Entre eles A gente lê Como se fosse A gente assiste Realmente um filme Ao virar das páginas Eles não se prendem A muito Aquele excesso De caixas de texto Que as revistas Da época tinham Então Vez ou outra Tem alguns Balões de pensamento Essas Essas caixas Aparecendo Mas no geral A história é bem limpa Só com os desenhos Com muita ação O problema é que Às vezes O desenho A gente não está Acostumado Na verdade Não é porque A gente não está Acostumado O desenho Do Do Mike Zack Deixa eu ver Se eu encontro Aqui O desenho Do Mike Zack Ele não é Dos mais interessantes Essa página Ela está Essa sequência Aqui Ela está Bem legal Mas tem alguns momentos Não sei se eu vou Encontrar aqui Que a anatomia Parece estar Meio errada Sabe quando você Você olha o desenho E lembra do Do desenho Do Leifert Não é legal isso Eu não vou encontrar São alguns momentos Pontuais Que O corpo Do Frank Castle Ou de outros personagens Mais fortes Eles parecem Meio deformados Como se o O peitoral Pequeno Para frente Um corpo Super esticado Que não Às vezes incomoda Mas a história em si Ela Ela agrada bastante Pelo menos Para quem gosta Dos filmes de ação A edição A edição da Salvat Ela termina com Ela sempre termina Com Esses textos Bem interessantes Contam Nesse caso Histórias As principais histórias Do justiceiro Um histórico Que resume A vida Do personagem Desenhos Dos primos De algumas Adaptações Que ele teve Algumas Algumas Versões É um texto Bem legal Mas Ela peca Pela revisão Durante a leitura Você vê alguns Problemas de português De Palavra Aquele problema Simples De palavra De substantivo Que acaba ficando No singular Ou plural E alguns Erros Feios De SS S, C, X E Bem Pelo menos Não é nenhum Capitão Sem I Com P mudo Como ocorreu Algumas edições Passadas Outro ponto Negativo Eu acho Que é a capa A capa É muito bonita Muito legal Esse desenho O problema É que ela induz Ao erro Ela é desenhada Pelo Tim Bradstreet Que é Esse desenho Da década De 2000 Quando o personagem Estava passando Por aquela fase Como justiceiro Max Então se você For comprar Pela capa Ela não condiz Nem com Nem com as histórias Nem Mal e mal Com o personagem Que está Aqui fora Aqui atrás Olha só Esse rosto Eu não gostei Do desenho Bem Podia A Salvat Podia escolher Uma das capas Que estão Aqui atrás Para Para ilustrar O volume Mas enfim Foi essa Que ela escolheu No geral É uma edição Bacana É uma história Interessante Que vale a pena Se você gosta Do personagem Vale a pena ler Que foi Uma das principais histórias No início Dos anos 80 A partir daqui Ele ganhou Ele começou A ganhar Séries mensais Que são Elas são Canceladas E retomadas Continuamente Acho que já está No volume 7 Ou volume 8 Do personagem Então É uma história Acho que Importante Se você gosta Do personagem E não só Por ser importante Ela é divertida De ler E você lê Bem rápido Bem Acho que o vídeo Vou ficando por aqui Se vocês gostaram Do que Do que eu falei Se vocês não gostaram Críticas Sugestões Podem colocar Nos comentários Abaixo Dê joinha Ou não Se inscreva No canal E acompanhe Sempre o Tapioca Mecânica E tudo que a gente Coloca por lá Que tem Bastante coisa bacana No mais é isso E Boa leitura